Oi, pessoal! Aqui quem fala é o Victor! Seja bem-vindo à nossa galáxia. A gente faz o streamzinho aqui de segunda a sábado. Jogamos de tudo e fiquem aí com o compiladinho do que rola por aqui. Falta os dois vulvas. Não, não, não. Mais uma vez. Chega lá, peteram o cera, pô. Eu quero ver. Ah, mamãe. Meu Deus, isso é muito bom. Tô com dó dele. Ele tá muito mago. O que? O que? O que? Como é que é destino? Isso, tô bem. Ai, ptassar o God!